Salve galera sejam bem vindos a mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild e vamos prosseguir com a nossa série no último vídeo a gente completou os últimos santuários né os últimos desafios dos santuários na verdade tem mais ainda tem mais santuário para passar mas aquele foi o último vídeo de santuários a gente completou 107 santuários no total faltam só 13 santuários e esses outros 13 né a gente vai passar todos em vídeo a maioria é só pegar uma recompensa ou completar um desafio fora do santuário e assim vai então a partir de agora todos os santuários a gente vai passar direto nos vídeos eu vi uma missão aqui com alguém e aqui tá lotado de missão certo eu quero começar por uma missão que tem ali com um carinha que apareceria ali mas eu acho que é esse horário ele não tá aqui né então vamos lá vamos começar esse vídeo dormindo vou mais ou menos para o período da tarde aqui acho que fica mais fácil aí que é mais ou menos o horário que aparece side quest de monte né aqui era para ter uma garotinha que a gente foi no vídeo passado foi no não foi uns dois vídeos para trás tinha uma garotinha aqui na frente de um esqueminha eu quebrei um local que tinha umas cartas e sumiu a parada que tinha as cartas e sumiu a garotinha então a gente vai encontrar ela em algum momento deixa eu ver aqui opa apareceu uma nossa tem duas quest aqui peraí aqui olha só agora que tá dia né agora que não tem a vahuta mandando água para todo mundo até lado o domínio de zora fica todo iluminado de dia e isso é bem legal fica até mais bonito local aqui já que tem esse garotinho deixa eu ver se tem tem ó o cara que eu quero falar já apareceu então vamos trocar ideia com o garotinho que pode ser que ele não fique aqui por muito tempo e depois a gente vai na outra side quest o que é isso? ah senhor, ei senhor você tem uma cara estranha eu sou um Hylian é um Hylian nunca conheci um desses antes se você é um Hylian isso significa que você veio de muito longe certo? você não viu minha mãe Mei no caminho para cá não é? desde que o monstro da água ficou louco a mamãe não voltou para casa mas quero dizer eu aposto que ela chegar em casa mais cedo ou mais tarde espero que mais cedo então eu estou pegando sapos e vendendo eles para ganhar dinheiro para nossa família apenas até a mamãe chegar em casa sapos? sim, desde que a mamãe não voltou da pesca ainda eu tenho pego sapos de pesquentes e vendido para ganhar algum dinheiro para nossa família você estava com pena de mim? não estava? você sentiu pena de mim? não foi? bem, eu não preciso da sua pena se você quiser ajudar doem alguns sapos você pode encontrá-los facilmente nos dias churrosos eu realmente preciso de você para obter um pouco mais para mim 5 sapos devem ser o suficiente, entendeu? entendi, cara, eu acho que eu tenho esse sapo deixa eu ver aqui para cá, cadê? sapinhos, eu peguei um monte para fazer umas atualizações se eu não me engano aqui, é isso aqui, nossa eu tenho 16 cara, sua site quest já está completa, tumbo! ei, estou ocupado, eu tenho alguns sapos o que? verdade? ok, eu vou em frente contar, nossa cara, todo mundo conta aqui 1, 2, 3, 4, 5 uau, você realmente os trouxe? aqui, pegue isso como agradecimento uma flor 1, 2, 3, 4 esse é chamado de... 1, 2, 3, 4 sei lá eu escolhi isso porque é incomum, mas na verdade não me serve, então é todo seu ok, essa é de peça bem simples, tem da garotinha, mas... peraí, eu vou primeiro para cá porque é da garotinha, eu não me lembro qual é isso, esse cara mesmo e aí, eles dizem que a ruta se acalmou e ainda... continue ah, é você, Link, desculpe, estava falando comigo mesmo, o que é de errado? é verdade que minha esposa, May, saiu e ainda não voltou depois de que a besta divina Vahuta começou a ficar furiosa, ela saiu para ir pescar como se tudo fosse normal e agora que a ruta se acalmou, agora a ruta se acalmou, mas ela ainda não retornou eu temo que o pior tenha acontecido, se eu tivesse impedido ela de que fosse embora... oh, o que eu faço? eu encontro ela Link, você salvou o domínio de Zora e agora você vai me ajudar a encontrar minha May também? você é o verdadeiro campeão lamento colocar essa carga sobre você, mas por favor, por favor, traga para casa ok, eu vou procurar a sua esposa essa quest, cara, é muito difícil ele é o Frock, isso, é o pai daquele garotinho que a gente falou, né, que ele falou que a mãe dela a mãe dele era a May, então a May é o tumbo, isso mesmo, a May está em algum lugar aqui pelo mapa inteiro, ela foi pescar, ela saiu para pescar, onde ela está, né? na verdade ela está aqui, no Lake Hillia, está muito longe é bem difícil de procurar ela aqui pelo mapa, ainda bem que eu já sei onde é então vamos lá, mas antes eu vou aqui para baixo bem, tem um estábulo aqui, eu acho que é o lugar mais fácil beleza lembrando que eu peguei no último vídeo a túnica essa túnica aqui essa aqui e eu não expliquei ainda como que a gente pega ela, eu já já vou explicar não se preocupem, eu acho que vou deixar para o final do vídeo fica mais fácil, certo? então vamos aqui isso dá para a gente pegar um cavalo deixa eu falar com o picango vamos ver que visão magnífica facilita a compreensão de como alguém poderia desejar viver entre os cavalos é, nos encontramos de novo, você também está viajando? eu viajei por todo mundo, então estou feliz em falar sobre novos lugares, se você quiser se você tiver uma foto para me mostrar, vejamos isso já aqui está, cara ah, essas duas pequenas estátuas de pedra retratadas aqui e essa fraca visão da ponte Hilia à distância a partir desse ângulo, acho que essa é a costa nordeste do lago Hilia possivelmente a colina do explorador ou talvez um pouco mais a leste de lá isso é tudo que eu sei, eu temo desculpe, mas você terá que seguir seus próprios passos se quiser encontrá-la mas as estátuas, elas se parecem com o marido e a esposa se abraçando uma visão tão simples, mas tão encantadora ok, já temos a dica então é lá para o Lake Hilia aqui nordeste seria aqui para cima mais ou menos e a leste, deixa eu ver aqui, ele falou isso aqui o tal do explorador a leste desse aqui é mais ou menos por esse local aqui, né o que eu vou fazer? eu acho que vou fazer um fast travel a quest da meia eu vou ter que ir para cá então eu vou para cá, acho que fica mais simples isso deixa eu só me localizar aqui é mais ou menos para cá vamos explorar daqui vou marcar aqui para mim não me perder ia ser legal encontrar um cavalo, cara porque eu quero tem um minigame ali para baixo que eu vou tentar fazer nesse vídeo que é um minigame difícil que eu demorei bastante tempo para passar ele mas é mais para como é que se diz? é mais prática, né para passar o minigame demora bastante, mas compensa depois porque você ganha os equipamentos de cavalo e são equipamentos bem, são peças muito legais mas é talvez o equipamento mais bonito do jogo para cavalo não tenho certeza mas eu acho mais bonito vamos ver se eu consigo ali está aquela ponte que a gente passou lá no começo do jogo há muito tempo atrás mesmo aqui tem será que já é aqui, cara? porque ali tem eu estou vendo uma estátua e deve ser aqui deu bom, hein é aqui sim maravilha deixa eu desmarcar isso aqui do mapa já ia descer beleza, exatamente à direita daquele monte vamos ver é eu acho que não tem que que isso vai nos apoiar 29 eu acho que isso vai passar seu caminho parece barreir seu pai você também dedicou a tornar uma reina O que é que você nunca disse, é que você era uma família do royal guard, e que não importa o que você pensou, Você tinha que se tornar um knight, se isso fosse a única coisa que você se contou. Então, eu me pergunto, você teria escolhido um caminho diferente? Um caminho diferente. Eles têm um dever a cumprir, desde cedo. A vida deles, o objetivo deles já está traçado, desde sempre. Tanto do Link, quanto da Zelda. E ela está comentando um pouco ali, de como é isso, né? É uma coisa bem curiosa. Inclusive, o Skyward Sword. Vou recomendar aqui um jogo excelente. Um dos meus Zeldas favoritos. Esse tema, né? Como é que se diz? É abrangido lá também. É comentado um pouco também. Principalmente do lado da Zelda, né? Que é um momento muito importante. Cara, se tivesse uns cavalos aqui, eu pegaria. Aqui eu acho que não tem. Eu quero ir para a ponte agora. Para a gente procurar a tal da Mei. Se é que ela está aqui. Ali, não vamos passar por ali. Vamos direto aqui. Eu estou com uma túnica chica. Porque eu usei pouco ela, né? E a essa altura, dá para pegar uma das túnicas mais legais do jogo. É que eu acho que eu não vou pegar agora não. Vou deixar para algum momento mais para frente. Que fica mais tranquilo. Ih, rapaz. Eu não vou conseguir dar aqui. Vou usar o quê? Que está acontecendo, né? Olha só. O cara mais nervoso aqui já apareceu na minha cara. Esse cara, ele tem uns... Como é que fala? Uns jutsu? Sei lá. Umas técnicas diferentes. E apareceu dois. Ih, cara. Tu não durou nada, hein? Nem representou o clã. O clã é uma porcaria. Ai, caramba. Toma aí. Já era. Se manda. Caramba. O arco desapareceu, né? Beleza. Ah, não. Está aqui. Bem, eu não vou pegar o arco porque eu estou lotado. Antes de começar o vídeo. Ou melhor, quando eu estava explorando para pegar sementes de coroque. Eu fui até a parte onde tem lá o esconderijo Iga. Para coletar o arco dele. Por quê? Porque o arco vai ser de muita importância no minigame que eu comentei. Quando a gente chegar no minigame eu explico mais. A May está por aqui. Em alguma dessas ilhas, né? Eu vou naquela ali que está mais perto. E a gente vai dando umas voltas por aqui para encontrar ela. É bem longe, cara. É muito difícil de encontrar ela. Sozinho, né? Tem que dar uma explorada boa. Será que aquilo ali? É ela mesma. Ih, já encontrei. O que você está fazendo aqui, né? Muito longe da sua casa. Espera aí. Fala comigo. Onde você vai? Nós temos uma grande pesca hoje. A pesca é muito divertida. Você conhece o Frocky? Ah, Frocky? Sim, ele é meu querido, meu amor. Por quê? Algo de errado? Ah! Meu querido! Eu sinto muito. Eu esqueci completamente. Eu me deixei levar. Eu tenho que voltar para casa imediatamente. Aqui. Fique com isso. Ok. Uns peixes. Ok. Agora eles são todos seus. Agora é hora de ir para casa no domínio de Zora. Até mais. Ela simplesmente esqueceu da vida dela lá no domínio. Ela... Ah! Por que eu não vou para lá, né? Pescar. E esqueceu da vida. Maravilha. Vamos lá. Eu quero voltar ali para fazer o minigame. Então vamos fazer o Fast Travel para cá. Ou eu vou para o outro lado. Não. Vamos para cá porque daí eu já pego o cavalo, né? Faz sentido. Será que eu encontro um cavalo novo aqui, cara? Ia ser legal, hein? Eu não preciso chamar. Tem uns cavalos ali. Vamos ver. Se tiver um azul eu vou pegar. Eu quero um azul. Que cor que tem? Eu não estou enxergando a cor. Vamos ver assim. Bem, aquele ali. Ah! Todos que tem aqui a gente já tem de cores próximas, né? Eu queria um cavalo novo. Tudo bem. A gente pega em algum outro vídeo. O que é aquilo? É um... Ah, tá. É um burro. O cara que estava vendendo as coisas. É um mercador. Vamos pegar aqui um cavalo. Pode ser o... É o agro ou o carpeado? Vamos com o carpeado. Mas eu quero pegar esse aqui. Carpeado que está muito bem. 4, 3, 4. Igualzinho o agro. Eu vou equipar um equipamento, né? Uma... Um desse... Um desse equipamento em cada cavalo. Vamos lá. Carpeado. Ah! Se fosse azul eu pegava. Tá. Se eu encontrar... O local que a gente está indo tem outros cavalos. Se eu encontrar um azul eu pego. E daí vai ser o nosso novo cavalo. Não é pra cá. É pra lá. Um pouquinho aqui pra... Pra andar, né? E é um bom momento pra mim responder a pergunta que eu fiz lá no último vídeo. Que foi... Aos jogos... Foi em relação aos jogos que... É... Foi uma pergunta pessoal, né? A pergunta foi a seguinte. É... O primeiro jogo que você jogou, de The Legend of Zelda, obviamente. O primeiro jogo que você zerou. E o último jogo... É... Da franquia Zelda que você zerou. Essa pergunta pode ser tipo... Todos podem ser a mesma resposta, né? Depende da pessoa. Depende de quantos... Zeldas você jogou. Depende... Bem... Depende de várias coisas. Deixa eu só dar uma olhada ali embaixo. Tá. O cara ainda está em esqueleto. Não dá bifenta ali agora. E... Bem... É uma pergunta pessoal, então... Eu vou responder em relação a mim. O primeiro The Legend of Zelda que eu joguei foi Ocarina of Time. Obviamente. Lá em 1900 e tralala. É... Eu nunca tinha jogado nenhum The Legend of Zelda. Eu... Só jogava Playstation 1 naquela... Só jogava não. Mas tava jogando muito Playstation 1 naquela época. E me espantei com um jogo... 3D. Sei lá. Um mundo gigantesco. Onde... Tinha um carinha que usava um escudo e uma espada. E também... Como é que se diz? Ele não pulava. Eu achava muito estranho. Porque era um mundo gigantesco. E não tinha um botão que você apertava pra pular. Então... Esse foi o primeiro jogo... O primeiro The Legend of Zelda que eu joguei. Enquanto isso... Pera aí. Vamos falar com esse cara? Olá jovem. Eu posso dizer... Apenas... Olhando pra você. Que você é um guerreiro treinado. Mas... Me diga. O quão... Confiante... Você está... Em sua capacidade de... Lutar a cavalo. Muito confiante. Sim. Você obteve as habilidades para apoiar essa confiança? Nada é mais perigoso do que um homem que pensa que ele pode lidar com o pior. Apenas para desmoronar quando a hora chegar. O que você acha? Você está confiante o suficiente para provar que você obteve as coisas certas? Sim. Eles dizem que a juventude gera impulsividade. Mas... É esse tipo de certeza rápida que salvará sua pele. Talvez um dia em breve. Agora... Para um jovem interessado em cavalo e arco... Você parece estar com falta de um cavalo. Não é a maneira para praticar. Desça esse caminho e... Você deve encontrar um estábulo. Pegue o seu cavalo se você tiver um. Pegue um cavalo, monte e então... Venha falar comigo enquanto você está montado no alto da cela. Tá, eu tenho um cavalo aqui, cara. Cadê ele, né? Aqui. Ah, lá tem mais cavalo. Deixa eu só dar uma olhadinha ali. Ah, cara. Todos da mesma cor? Eu queria um azul. Aquilo ali... Ah, uma cabra. Tá. Vamos lá. Pera aí. Eu já continuo a responder a pergunta. Vamos primeiro entrar aqui no... Nesse minigame. Vamos falar com esse cara. Jovem, você está procurando por exercício? Sim. Não pode praticar sem arco e flechas. Eu acho que é isso... É apenas bom senso. Se você precisa de algum, posso vender alguns dos meus. Ou estou aberto para qualquer tipo de negócio. O que você me disse? Vamos comprar. Eu tenho uma coleção impressionante aqui. Eu não tenho pressa. Tá, eu vou comprar tudo. Flash eu vou precisar de bastante. Esse cara aqui, esse mercador... Eu acredito que ele seja o personagem do jogo que venda mais barato as flechas. Aqui, ó. Um pacote de 10, 35. Acho que sim. Eu vou comprar até as flechas explosivas dele. Quero todas elas. Maravilha. É só isso mesmo. É mais alguma coisa? Não? Tô bem. Veremos como você e o cavalo atuam como uma equipe no campo. Agora, eu não tenho vontade de perguntar. Mas você se importaria de pagar mais de 20 rupias para cobrir alguns dos meus custos? Vamos lá. Muito obrigado, jovem. Eu garanto que minhas provas valem o dobro do que você paga. Tudo certo. Então, vamos, jovem. Tá, ele vai começar a explicar agora. Eu vou pular a explicação. Basicamente, a gente vai cavalgar por um determinado caminho e tem que acertar todos os alvos. Esse minigame é difícil porque tem a distância do alvo que você tá. Então, eu recomendo um arco que tenha longo alcance, né? Que dê pra você acertar bem de longe. Ou se não, esse arco que eu estou usando. Esse arco, ele manda mais flechas, então fica mais fácil de acertar. Mas, primeiramente, eu vou usar esses aqui, que tem um alcance bom. Esse arco aqui tem longo alcance e esse aqui são os melhores para completar esse desafio, certo? Esse aqui é bom, mas, né... Ah, é bom porque ele tem tiro... como é que fala? Tiro rápido. Arco que tem esse bônus, é bom também usar. Eu acho que é só isso, né? Durabilidade não faz sentido nenhum. Vamos lá. Vamos atingindo de longe aqui. Esse minigame é complicadinho, porque além de mexer aqui no cavalo, na direção que o cavalo tá indo, que você não precisa... Ai, caramba, não acertei. Que você não precisa controlar ele, deixa ele no automático aqui, digamos assim. Vamos, Rivali. E aí, cara? Deixa eu ver. Nossa, cara. Vai ser difícil de acertar tudo. Pelo que eu me lembro, a gente precisa de 20. Vamos indo. Errei. Esse arco dispara duas flechas. E ele já está quebrando. Isso não é nada bom. Eu vou trocar o meu arco agora. Para esse aqui. Fica mais simples de atacar. Ih, rapaz. Já deixei um monte de coisa para trás. 13. Vou dar um pulinho aqui. Vou mudar aqui. Eu preciso de 20, eu acho. Então... Já era esse daqui. Se eu conseguisse virar e atingir os outros, dava alguma coisa. Mas eu não consigo. Eu precisava daqueles dois. Vamos lá. Vou começar com esse arco aqui. Para acertar esses do começo. Aquele do meio só que é o complicado, viu? Porque está muito longe e precisa de um arco que tenha um alcance decente. Se não, não dá certo. Ele está aqui para cima. Foi aí. Nesse começo, é ideal que eu não erre. Errei um. Tudo bem. Aqui eu poderia trocar. Legal. Legal. O sensor de movimento é muito interessante de usar aqui. Mas eu não estou usando. Eu estou sem ele. Isso dificulta um pouquinho. Aqui eu já mudo. Calma. 15. Opa. Ah, errei. Aqui a gente pula. Muda rapidamente para essa aqui. Manda no meio 23. Boa, 23 é muito bom, hein? Eu acho que já é o que a gente precisava. Ah, 23 alvos? Tem sido... Nossa, o quê? Tem sido a idade de um cachorro desde que vi tal talento de alguém tão jovem. O que quer dizer? Você não é tão jovem? Mais de 100 anos? Lá em frente. Conta outra. De qualquer forma, este presente é o meu agradecimento por fazer um bom show. Eu agora estou precisando disso. Eu acho que você deveria ter isso. Ganhamos uma cela. Bem, você quer tentar mais uma vez? Vamos lá. Eu preciso do resto, né? Se eu não me engano é só fazer acima de 20. Vamos lá. Eu quebrei alguns arcos aqui, hein? Isso não é bom. Bem, eu não sei se eu tenho que fazer 23 de novo ou se eu tenho que fazer 20. Eu vou tentar fazer 23, mas... Se eu não conseguir conseguir 20, eu vou... Não sei o que eu vou fazer. Porque o mais difícil era fazer o 23. Eu acabei fazendo o 23 antes do 20. Então... Eu não sei. Simplesmente eu não sei. Ih, esse arco já está indo também. 7. Ih, vai ser impossível de acertar aqueles. Está muito longe. Opa, foi boa. Aquela apertou o botão errado. Aí, só tenho mesmo esses dois arcos. Esse atira rápido. Pode ser que eu ganhe uma vantagem com isso. Olha aí, está muito no alto. Vamos lá. Vamos lá que dá. Só ter paciência. 14. C6. Nossa, deveria estar atirando no outro. 17. Aqui a gente pula. Pera, calma. Nossa, ele saiu muito rápido do cavalo. Nossa, está chovendo. Ok. Nossa, a chuva me atrapalhou. Mas fizemos 21. Caramba, a chuva destruiu. Ah, 21 alvos. Olha só, você tem um pouco de fogo em você. Os melhores arqueiros dizem que os alvos parecem congelar quando se concentram neles. Eu acho que você poderia alcançar esse nível também. Aqui está um presente para ajudá-lo em suas viagens. Espero que você ache um bom uso para isso. Ah, agora a gente fez 21 e ele deu esse negócio. Bem, quer praticar mais um pouco? Não, chega. Já peguei o meu equipamento. Vou embora. Chega. Essa chuva atrapalhou o meu desempenho aqui, hein? Mas pelo menos deu para salvar. Eu vou ali rapidinho que eu quero ver que cavalo que tem. Se eu já faço o fast travel lá para o domínio de zoa. Tem um azul. Tem um azul. Ah, não, 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 não. Espera, não me atrapalha. Eu preciso do cavalo azul. Sai daqui. Aí. Ah, não. Cara, de noite é dificílimo fazer alguma coisa aqui. Vamos lá, cavalo azul. Ninguém me viu, ninguém me viu. Não, cavalo azul, não vai fugir. Nossa, aquele ali é bonito também, hein? Olha, um cavalo azul com patas pretas, é isso? Eu não estou chegando direito. Caramba, que legal. Peguei. Calma, 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 calma. Ih, é difícil. Foi. Pegamos um cavalo. Vambora. Ele está cheio de estamina. Vamos registrar ele e voltar lá para o estábulo, né? Primeiro a gente volta e depois a gente registra. Ele é bem teimoso. Isso. E eu aproveito para continuar a responder a pergunta. O primeiro Zelda que eu joguei foi Ocarina of Time. Também foi o primeiro que eu zerei. Eu demorei muito tempo para zerar. Porque quem tinha era o meu primo, né? E eu tinha que ir na casa dele para jogar o jogo. E não era sempre que ele deixava eu jogar. Então foi difícil zerar. Eu demorei bastante. Eu demorei uns 5 anos mais ou menos para zerar. Porque eu ia poucas vezes na casa dele. Mas foi ali que eu vi que eu me interessei tanto assim por The Legend of Zelda. Então esse foi o primeiro que eu joguei. O primeiro que eu zerei. E depois de tudo isso. Teve aqui o canal. Teve outros Zeldas que eu joguei. Eu joguei o A Link to the Past. Joguei o Majora's Mask. E daí aqui no canal eu trouxe as séries desses jogos aí que eu falei também. E o último Zelda que eu zerei. Seria esse daqui, né? O Breath of the Wild. Mas eu vou excluindo esse daqui, né? Porque lançou esse ano. Antes desse eu zerei o Force Worlds Adventures. Ou melhor, Force Worlds Adventures não. O Force Worlds aqui no canal. Foi a primeira vez que eu joguei o jogo. Eu já gravei a série aqui no canal. Eu joguei com a minha irmã. E a série que eu gravei aqui tá a primeira vez que a gente jogou. O jogo é curtinho, infelizmente, né? O Force Worlds Adventures. Mas... Olha ali, tem outro cavalo azul ali? Caramba, vamos ver. Mas foi a primeira vez que eu joguei. E foi bem divertido. Cara, tem um cavalo azul aqui também. Como é que ele é? Ele é igualzinho a esse. Olha aí os cavalos amigos. Ok, deve ser da mesma... Da mesma família. E foram esses jogos que eu tive o primeiro contato. E o último que eu zerei. Vamos lá. Vamos aqui. Não, não, não corre muito não. Calma. Nossa, ele tá loucaço. Ele tá andando de lado. Ah, beleza. Eu só quero falar com o carinha aqui da frente. Você. Aí. Vamos registrar o cavalo e ver como é que ele é. Ele não tem muita força. Ele tem 3 de velocidade e 4 de estamina. E agora? Vamos registrar ele. Por que não? Cavalo tão bonito. Vamos ver. Que nome que eu vou colocar no cavalo? Bem, eu tenho que colocar o nome da Epona em algum momento. Então, acho que é o momento... Opa. O momento perfeito para isso. Essa vai ser a nossa Epona. Tem a Epona, né? Tem a Epona, né? No Amiibo da Epona. Mas eu não tenho a Amiibo. Então, essa aqui vai ser a nossa Epona. Oficial. Epona, ela é selvagem. Tá aí. Vou ficar com esse cavalo também. Eu vou colocar uma cela nela assim que a gente tiver mais afinidade, né? Porque por enquanto não dá certo. Você pula? Você pula. Beleza. Pula reclamando um pouquinho. Vamos fazer um Fast Travel, então, para voltar lá para o domínio. Para continuar completando as quests. Chegamos. Vamos ver. Quem tem quest? Aqui tem muitas, né? Deixa eu ver se a garotinha está aqui. Eu já falo com ela. Aí, vamos ver. Laruta é o nome dela. Olha só. Um presente do céu. Uma escama de luz. Oh, você é um Hylian que ajudou o nosso príncipe Sidon. Você é tão bonito. Olha só. Sua aparência ainda não se compara à do príncipe Sidon. É claro. Nossa, valeu. Mas você não é meio ruim. Não me importaria de falar com você um pouco. Olha só. Obrigado, hein? O que você quer falar? O que você quer falar? A música? Eu simplesmente amo cantar. Até me lembro da música do Festival do Campeão. Você quer ouvir? Quero ouvir. Está bem. Eu vou cantar agora a canção do Festival do Campeão. Um presente do céu. Uma escama de luz. Divide os pés. De uma visão de quedas veladas. O seu desafio aguarda. Está brilhando. Eu realmente não entendo sobre o que é a música. Mas vou cantar no próximo Festival do Campeão. O Sr. Trello deve se juntar ao festival. Mas ele ainda não fez nada para isso. Eu me pergunto o que há de errado com ele. Ele esqueceu que esse é o trabalho dele? Ah, é uma caixa de santuário. Vamos aplicar aqui. Onde é que está? O santuário está aqui em cima. Ah, não. O que é isso aqui? Não é o santuário daqui? Ok, vamos na ponte então. O que é essa ponte? Eu não tenho a menor ideia. Ah, talvez seja o cara que ela falou, né? O tal do Trello. Vamos lá trocar ideia. Sei lá. Vamos ver. Tem quest ali no fundo também. Um carinha. Tem uma quest que é difícil de fazer. Porque tem que andar por todo o domínio. Que vai ser... Olha só o que a gente tem aqui. Silver Shield. E a Espada Zora. Muito legal. Vou usar também. Vou equipar o Silver Shield agora. Que é bonito. Quase está com você. Isso é o Trello. Deve ser. Sei lá. Eu sabia que você era o mesmo Link de 100 anos atrás. Você fez um bom trabalho dessa vez. O espírito de Lei de Mipha está vivo dentro de todos nós. Agora eu devo elaborar um plano para encontrar o tridente cerimonial. Tridente? O tridente cerimonial é usado em uma festa para honrar a campeã Mipha. Festival do campeão. Festival do campeão. Do tridente. Da escama de luz. Bem. É uma falsificação. Eu planejei ter esse tridente cerimonial examinado pelo Dento. Mas a caminho daqui deixei ele cair da ponte. Realmente não importa. É falso. Afinal. Vou ter que pedir ao Dento que faça um novo. Se alguém conseguir pegá-lo. Eles podem simplesmente ficar com ele. Bem. Deu para entender né. Nós precisamos desse tridente. E caiu aqui da ponte. Então. Vamos pegar. Está algum lugar aqui embaixo da água. Eu vou ter que fazer algumas plataformas para subir. Para localizar o tal do tridente né. Deixa eu ir para cá. Vamos colocar um negócio de gelo. Ou melhor. Vamos primeiro localizar ele. Ah. Ele está ali. Beleza. E agora sim. A gente faz algumas plataformas para subir. Eu vou fazer algumas. Porque eu não sei mais ou menos onde está ele ali. Qual fica mais perto né. E eu respondi a pergunta do último vídeo. E não fiz a pergunta. Ah. E aproveitando que eu encontrei um tridente. Eu vou fazer uma pergunta em relação a tridente. Haha. Eu gostaria de saber em quais jogos da franquia. É. O Ganon. Olha só. Usa tridente como arma na batalha final. Olha. Interessante hein. Essa pergunta. E difícil também. Em alguns ele usa um tridente. Em alguns ele usa. Como é que se diz. Ah. Umas espadas né. Tem jogo que ele usa uma espada só. Tem jogo que ele usa. Algumas espadas. Duas espadas. E é isso. Deixa aí nos comentários. São poucos. São poucos. Mas. É meio complicado de saber. É uma pergunta difícil. Acredito eu. Vamos subir aqui. Opa. Ih. Rapaz. Tá chovendo. Ah. Não tá chovendo? Não. Não tá chovendo. Não consigo chegar até ali. Agora. A quest mudou de lugar. Provavelmente tá apontando. Onde tá. A nossa. A nossa. A nossa. A nossa. O santuário. Vou terminar de subir aqui. Sem cair. Aí. Ele já deu. O santuário tá pra cá. E o que a gente tem que fazer né. Com esse tridente. Cadê ele? Ele é igualzinho a arma da Mipha. Olha aí. E a arma da Mipha não tá aqui. Porque eu coloquei. Lá na casa do Link. Vamos ler um pouquinho da sidequest aqui. Ah. Presente do céu. Escamo de luz. Em relação a. Uma. Queda. Tá. E o desafio vai aparecer. Bem. Eu me lembro o que tem que fazer. A gente tem que dar uma paulada no. Nesse ponto. Cadê? É. Naquele ponto ali. Com o tridente. Tem que fazer um salto. E cair nesse local. Não sei se eu tenho que subir a cachoeira inteira. Daí eu faço um pulo. Ou senão eu simplesmente. Passo assim. Não. Talvez mais alto. Não. Eu tenho que subir. Vamos tentar usar. O Vendaval aqui. Talvez eu consiga. Porque pular aqui de cima. Eu achei meio arriscado né. Calma aí. Vamos ver. Calma. Pera aí. Esse Vendaval tá. Pera aí. Vendaval. Vai embora. Você já. Já fez o seu. Já cumpriu o seu objetivo. Deixa eu ver se eu caí certinho né. Acho que sim. Foi. Tomei dano ainda. Aí. Mas funcionou. Eu tenho que. Me matar. Pra mostrar como é que funciona. A habilidade da Mipha. Esse. A graça de Mipha. Que eu ainda não mostrei. É. É bem simples. É só você morrer. Que ela vai aparecer. Vai recuperar toda a sua vida. Como se fosse uma fada. E vai também te dar alguns corações bônus. Eu não me lembro quantos corações são. Eu acho que pode variar. Tem vezes que ela entrega uns dois corações. Tem vezes que ela entrega uns cinco. Eu não me lembro. Mas a gente vai descobrir. E esse santuário aqui. Ele já vai entrar nele. E já vai completar o objetivo. Eu não sei dizer se tem um grande desafio aqui dentro. Ou se não é só um prêmio. Vamos descobrir. Ok. É só pegar um prêmio e sair fora. Mais simples até. Não ia tomar tanto tempo do vídeo. O que a gente tem aqui? Nossa. 100 rupees. Que porcaria. Vambora. Aí. Maravilha. O que me lembrou. Que a gente precisa fazer as atualizações aqui. Da nossa. Da nossa estamina. Da nossa vida. Porque nós já temos um monte de. Olha um baú ali. É um baú? É um baú. Vamos ver. Já tem um monte aqui de orbe. Dá para trocar. Tem que ser um negócio legal. Silver bowl. Bem. Eu quebrei todos os meus arcos. Então vale muito a pena. Valeu muito a pena. Vamos aproveitar que em todas as cidades tem. Aquela estátua. E a gente já vai ver isso. Tem até uns pássaros aqui. Olha só. São 9h35 da manhã. E o príncipe fica ali para sempre. Será? O legal é que a visão aqui da frente do domínio. Fica exatamente vendo a ruta. Ali em cima. Isso é muito legal. Está se posicionando em um local bem interessante. Vamos fazer as atualizações. Tem 24. Vai dar muita coisa. Eu vou colocar tudo em coração. Para a gente chegar no máximo de coração. Eu não vou investir em estamina. Eu vou investir em coração. Quando a gente atingir os 30 corações. Eu começo a investir em estamina. E daí eu gasto o resto que faltar. Não dá para você ter o máximo de coração e o máximo de estamina juntos. Ou você escolhe. Você vai ter um... Como é que se diz? Ou você divide como você quiser. Um pouquinho de cada. Ou você tem o máximo de corações e bastante de estamina. Ou bastante de coração e o máximo de estamina. Acho que ficou meio estranho o jeito que eu expliquei. Mas eu acho que deu para entender. Vamos lá. Dá para colocar mais 3. Não vai chegar no máximo. Ah cara, que pena. A gente vai ficar com 29 corações. E uma coisa também. Não vai dar para ver quantos corações bônus a mifa vai dar para a gente. Porque eu vou chegar no máximo. Eu não pensei nisso antes. Mas tudo bem. Deve ser uns 4 corações que ela dá bônus. Aquele coração amarelo. Mas eu estou chutando. Não tenho certeza. Pode variar. Algumas vezes ela entrega 3. Algumas vezes 4. Algumas vezes 5. Eu não sei. Não tenho certeza. Certo. Mais um coração só. Isso. Para a gente completar. E lembrando também que você pode fazer as trocas. Se você colocou um monte de coração e não quer mais ter tantos corações. Quer investir em estamina. Você pode falar com aquela estátua lá em Hateno. Gasta uma graninha. E consegue modificar as coisas. Certo. Bem. Tem mais quest aqui. Mas eu acho que vou fazer uma quest que é muito estranha. Talvez. Não sei. Eu vou descer. onde a menininha vai estar. Eu acho que ela vai estar aqui para baixo. Eu acho que eu vou aqui para a ruta. Daí eu mergulho. Isso. Eu tenho que ir para o norte. Eu tenho que ir mais ou menos para lá. Ela. A garotinha. Ela está no meio do caminho. Eu tenho que ficar. É só a gente ir próximo aqui da. Da onde está esse lago. Né. Esse rio. Onde ele desce. Que eu vou encontrar ela em alguma altura. Eu não me lembro aonde. Talvez seja mais para lá. Ih. Cara. Eu não tenho a menor ideia. Sinceramente. Será que é ali? Eu acho que é ali. Olha ela ali. Aê. Beleza. E ela está com esse negócio. Será que eu consigo pegar esse negócio dela? Não consigo. Não aparece o botão de interagir. Encontre ele. Ah. Vamos ver. Leve meus pensamentos para ele. Ahn. Você tem um desejo para a fada da água também? Oh. Eu suponho que não. Se você fizesse. Você teria uma carta para enviar. Mas espere. Isso significa que você é um servo da fada da água? É isso mesmo. Isso não pode ser assim. Por favor. Não se divirta comigo só porque eu sou uma garota fofa. Se você é um viajante. É uma sorte para mim. Oh. Oh. Se for esse o caso. Eu tenho um pedido importante para você. Uma vez que eu libere. Eu gostaria que você seguisse minha carta de amor. e conhecesse quem irá pegá-la. Uma vez que você faça isso. Me informe para que eu possa descobrir que tipo de pessoa ele é. Eu sei. Eu sei. Você provavelmente está pensando. Por que não vai garota preguiçosa? Estou certa. Não estou? A coisa é que eu prometi para minha mãe. Que eu não vou me aventurar muito longe. Então eu estou te implorando. Por favor. Encontre a pessoa que pegar essa carta. Ok? Tá bom. Obrigada. Excelente. Ok. Eu vou lançar a carta agora. Você está pronto? Vamos lá. Esses recipientes de cartas se quebram facilmente. Então tenha cuidado. Vai lá. Vai jogar. E a gente vai começar a quest. Isso. E é isso. A missão é essa. É escoltar esse negócio. É legal porque a gente pode destruir esse negócio a qualquer momento. E falar com ela de novo. Daí ela fala que tem uma carta reserva. Ou alguma coisa desse tipo. E uma dica dessa quest. É sempre fique bem próximo a esse negócio. A esse... Como é que é? Esse container. Fica bem perto. Porque vai precisar... Se você se distanciar muito. Já era. O negócio meio que vai sumir. Deixa eu tacar uma bomba ali. Para liberar caminho. E dá para a gente arrancar esse negócio do... Ih! Entalou. Ah não. Ele vai indo. Deixa eu mudar aqui. Dá para a gente tirar o negócio da água. Esse bagulho da água. E levar com a gente. Mas é mais difícil. Aí. Consegui pescar ele. Não quebra. Ah cara. Que besteira. Consigo. Não consigo. Vai indo então. É que esse negócio vai meio lento né. Tem que ir escoltando. A dificuldade dessa quest. É que tipo. Mais para frente aqui desse lago. Essa correnteza. Vão ter um monte de oponentes. E daí a gente tem que ir matando todos. Para não encostar nesse negócio. Se encostar. Já era. Leva tudo embora. Cadê? Na água. Esse negócio. Pode cair. Mas se cair em qualquer local. Em alguma pedra. Sei lá. Já era. O bagulho explode. E daí a gente tem que voltar com a quest. Vai até a garotinha novamente. E troca uma ideia. Com ela. De novo. Será que vai. Nossa cara. Precisa vir mais para cá. Olha aí. O negócio meio que está entalado ali. Deixa eu ver se consigo levantar. Oi. Nossa. Está muito longe. Se eu conseguir levantar ele. E jogar mais para o meio. Fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo né. Está passando muito no cantinho. Nossa. Está longe hein. Não. É para lá. É uma quest difícil. Corro para cima. Aí. É só não destruir esse. Esse cubo agora. A gente consegue. Foi. Não. Espera. Interage com o negócio. Aí. Vamos tacar mais para o meio. Que som. Não dá para ir por outro caminho né. Tipo. Pegar e sair. Pelos caminhos que tem aqui. Porque. Como é que se diz. Tem muito mais inimigos. Então é muito mais arriscado. É mais fácil. Ir por aqui. Pela água mesmo. Você vai pegando os peixes aqui. É um bom momento para pescar. Eles estão nadando todos contra a correnteza. Farma interessante. Fica mais fácil. E. Eu acho que eu vou deixar o. Como é que se diz. A outra armadura né. Como é que pegar a outra armadura. Para o próximo vídeo. Acho que fica melhor. Pega tudo. Está acabando a minha estamina. Isso. Espera aí. Rapidão. Então. Vai passar para lá. Talvez. Talvez. Esses caras aqui. É bom já ir eliminando. Deixa eu pegar esse arco. Vai eliminando tudo. É bom que não está a noite. Porque ia ficar mais complicado ainda. Cara. Dá meio medo de. Eu vou jogar ali no meio. Dá medo de carregar esse negócio. Porque daí aparece os caras. Me atacam. Acerta exatamente o negócio. Se você tomar um hit. Já era. O negócio já explode. Está tudo bem? Não sei. Porque eu não estou nem vendo. Cadê o negócio? Ah está ali. Caramba. Talvez eu conseguiu pegar. Isso. Calma aí. Eu não sei se tem mais oponente. Parece que não. Vamos indo. Pode tacar. Se tacar já era. Tem um ali hein. Será que ele taca alguma coisa? Eu espero que você não esteja com um arco. Aqui eu vou ter que tacar. É mais seguro. Foi. Tá. Ele tem outro. Eu vou cair aqui. Eu consigo meio que dar um. Pera aí. O tridente não alcança. Boa. Está vindo. Vamos lá. Tem que manter a parada segura. Acho que o oponente mais perigoso é aquele ali. Porque ele mira exatamente na sua cabeça. E daí você dá um passinho para frente. E pronto. O que está em cima da sua cabeça? Um negócio. E daí. Vai uma vez só. Eu meio que chamei ele para cá né. Deixa eu matar ele. Dando crítico aí. Aí. Vamos correr. Vamos correr que eu não posso me distanciar. Distanciar o bagulho some. Aí. Estamos chegando na etapa mais difícil dessa quest. Que é um pouco mais para frente. É ali. É no final do. 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 Do rio aqui. Da correnteza. Tem um carinha ali. Que eu estou vendo. Vou pegar isso aqui. Ih rapaz. Caramba. Bela burguada. Bem. Ele não tem uma. Como é que fala. Esse aqui. Não tem um. Um arco. Então. Não oferece risco. Acredito eu. Cara. Eu vou tentar. Tirar da água. Não tem um. Para levar comigo. Não. É difícil. E aí. É. Não vai dar. Como é que eu vou sair daqui né. Vai pela água mesmo. Eu estou vendo um outro ali. Ih cara. Mas isso é bom. Levar a pé. Esse negócio. Eu não vou conseguir pegar. Vamos escoltando. Que isso. Toma aí na sua cara. Vou enfrentar ele com a arma que ele usa. Tá louco. E eu estava defendendo hein. Toma aí então. Epa. Segurei. Provando do próprio veneno. Enquanto isso vai cortando as árvores. Epa. Cuidado. Para mim não. Explodir o negócio. Com isso aqui. Nossa. Tem um bicho ali do lado. E aí. Só não vai destruir a minha parada ali hein. Aí. Eu queria a sua espada. Não vai dar para pegar. Não vai dar para pegar. Deixa quieto. Eu preciso ir para lá. Vamos lá que está chegando no local mais complicado. Vamos mais na frente. E daí. Epa. O porco me atacando. O javali. Sei lá. Isso aqui eu tenho que liberar caminho para esse negócio passar. Primeiro vamos. Detonar esse bicho. Agora vamos. Explodir. Aquela defesa. Eu vou afundar né. Ih. Afundei. Aí. Pelo menos a parada ainda está ali. Deixa eu ver. Será que vai parar ali? Tomara que não. Não. Só não posso perder a estamina aqui. Vai indo. Vai indo. Um monte de peixe. Bem. É meio difícil essa quest. Eu acho que eu vou demorar um tempinho. Porque eu tenho que proteger esse negócio até o final do rio. Então eu acho que eu vou dar uma acelerada. Bir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu estive me correspondendo com ela, dando minhas respostas aos viajantes que seguem para o domínio de Zora Então, você estava seguindo essa carta? Sim Ah, então ela pediu que você descesse aqui para ver que tipo de pessoa eu sou, é isso? Bem, mais cedo eu menti quando escrevi para ela que eu era um viajante fortão Ela disse que queria me conhecer, mas... Mesmo que eu esteja morrendo de vontade de encontrá-la, não posso fazer isso Eu realmente estrago tudo Se eu soubesse que isso iria acontecer, que eu iria cair por ela, eu nunca teria mentido O amor reina supremo O amor reina supremo? Hum... Eu suponho que sim, sabe? Ouvir isso me faz sentir um pouco melhor Ok, é hora de ter uma chance e tentar encontrá-la Oh, isso me lembra... Eu me pergunto se a impetuosa chuva já parou? Ela está esperando no domínio de Zora Isso é o que a carta diz Mesmo assim... Então eu vou conseguir dois objetivos ao mesmo tempo E treinar meus músculos no caminho Ficarei super musculoso Sim, esse é o bilhete Eu vou correr até o domínio e pego você mais tarde Nos encontraremos de novo no domínio de Zora Tenho certeza disso E o cara sumiu Bem, a quest ainda não está completa Nós temos que voltar para o domínio e procurar os dois O que é bem estranho Mas esse vídeo já ficou bem comprido Então eu vou finalizar por aqui No próximo vídeo a gente vai continuar fazendo as missões do domínio E também explorar mais algumas coisas do game Por isso não perca Eu agradeço a companhia Gostou do vídeo? Clique aí embaixo no botão gostei Adicione os seus favoritos Deixe o seu comentário E se inscreva no canal Assim você não perde a continuação Forte abraço E até mais